O Grilo88 mandou a última. Boa noite, galera. Tiago, como foi o clima na Globo durante o Cala Boca Galvão na Copa de 2010? Abraços. O Cala Boca Galvão ainda era o primórdio de rede social também, estamos em 2010, né? Só que foi aquela coisa, como era primórdio, a gente levava a rede social ainda mais a sério, saiu em todo lugar o Cala Boca Galvão. New York Times, um monte de coisa. Eu não lembro quem foi que fez. Foi o... Foi o Cid? Foi o Cid? Foi o Cid. O Cid, então, ele estava no Twitter e o Cala Boca Galvão foi o primeiro lugar no jogo do Brasil e os gringos começaram a se perguntar o que era aquilo. E ele falou que era a pena da ave, né? Ele falou, não, é a Galvão Bird, que a gente usa as penas da Galvão Bird aqui no Carnaval e a Galvão Bird está em extinção, então para cada vez que a gente escrever Cala Boca Galvão, um dólar é doado para a fundação Save the Galvão Bird. E os gringos começaram, então, a retweetar para tentar salvar o Galvão Bird. Cara, ele é muito arrombado. Muito, né? Meu Deus do céu. E eu estava na minha mesa trabalhando e vendo e preocupado, dando risada, porque eu sabia que era uma piada, eu sabia que a gente deveria aproveitar como piada. Meu chefe me ligou da África do Sul e falou, você está acompanhando o Cala Boca Galvão? Eu falei, estou. O que você acha que a gente deve fazer? Eu falei, a gente tem que entrar. A gente tem que entrar porque é muito engraçado. Falei, como ele está? Ele falou, ele está de boa. Ele está ok com a situação. Ele está achando engraçado também. O Galvão está ricaço, né? Melhor não se preocupar com... Foda-se. Porque é isso. Eu falei, então tá. Então vamos fazer alguma coisa. Falei, qual a ideia? Eu falei, deixa eu escrever um negócio aqui. Aí escrevi o que eu achava que a gente deveria fazer. A sequência de coisa, um roteirinho, mandei para ele. Falei, tá bom. Terminando o jogo, entra lá. A gente aproveita o finalzinho do satélite. E não bota ao vivo, né? Mas grava com ele. E aí eu gravei. Aí eu falei, Galvão, aproveitar que acabou. Queria conversar. Eu já sei o que você vai falar, Thiago. Você vai falar da ave, do passarinho. O negócio do Cala Boca Galvão. E aí foi. Ele topou a brincadeira. A gente fez um VT explicando o que era para brincar também. E eu lembro que na hora que eu fui chamar o VT, eu gritei o Cala Boca Galvão esperando que a plateia gritasse também. E todo mundo ficou assim, ó. Tipo, estou na Globo, não vou gritar. Eu falei, pode falar, gente. Os caras, Cala Boca Galvão. A plateia gostou também. E foi super tranquilo. Então levaram bem na brincadeira mesmo. E o Galvão também. Cara, assim, mesmo sendo as primórdia das redes sociais, vocês usaram o melhor método que tem para lidar com a parada, que é a tiração. Não levou a sério. A gente não levou a sério. O Galvão também não. Foi engraçado e acabou ali, né? Acabou ali, morreu. Depois, nos outros jogos, já tinha perdido a graça. É. Mas o Cid, pô, brincadeira. Foi o Cid, né? Caraca, o Cid é bom. É um arrombado, Cid, cara. Um último. O Rafael RMP manda aqui, ó. Tiago, você disse que não massacrava ninguém na saída do BBB. Por que massacrou, na minha opinião, o cantor Rodolfo na saída dele? Achei meio injusto. Observação. Volte a criticar o São Paulo. Quando você parou, começou a dar ruim. Agora começou a pior. Mas eu avisei que o segundo semestre ia ser... Eu discordo da avaliação. E eu acho que o próprio Rodolfo discorda também. É. Opa. E ele manda aqui, começou a dar ruim, hahaha, MMO. Não sei o que você quer dizer. MMO? Não, ele assistiu o 3 na área, então. É. É. O MMO. Vocês querem que eu conte que o MMO é engraçado? Por mim, vou embora. O MMO. A gente estava conversando sobre o... Chama Threads, né? O negócio do Instagram. É. E no programa, ah, você vai fazer? Você vai fazer? Eu não vou fazer. Eu também não. Não vou fazer. Imagina, tem um clone do Twitter. É tudo que eu não quero. Não vou fazer Threads nem a pau, não vou nem entrar. E que eles estavam contando que muitos famosos escreveram... Ai, que aqui seja um lugar de troca de ideias saudáveis e não sei o quê. Todo mundo foi nessa e óbvio que não vai ser, né? Mas que teve um que começou com esse papo e falou, ah, que seja um lugar... E o primeiro comentário embaixo era, ah, não enche meu saco, mama me olhando. Ou seja, a Threads não vai dar certo. E eu tive um acesso de riso no ar, entendeu? A hora que me leram o negócio, mama me olhando, eu cagava com esse R muito. Já deu errado, Threads. E aí eu falei, então usem aqui no Trisnária a hashtag MMO, que é isso aí. Quando vocês estiverem de saco cheio de alguma coisa. Ah, MMO. Então, MMO, cara. A hashtag MMO, entendeu? Foi o primeiro comentário, cara. Ah, que seja um lugar maravilhoso. De troca de ideias saudáveis. Ah, mama me olhando. Primeiro comentário embaixo. Foda de mamar olhando é que... Fala um sentimento, né, pô? Olho no olho, bonito. É um horror isso, mas eu dei muita risada esse dia, cara. Eu achei divertido também. E me incentivou a realmente não ter conta no Threads. Eu não vou fazer conta no Threads. Não vai dar certo. Mama me olhando.